Fala galera do Bustal TV! Beleza? Galera, hoje estou aqui com o Rodrigo para gravar, galera, literalmente o RP do Fortnite Que é um RP que você tem uma vida, tipo, rotina. Você acorda, vai pra escola, volta, trabalha, vai pro shopping, compra tudo Galera, eu acho muito da hora. Gente, o nome é High School, interpretação de escola. Acho que é isso, né gente? Então galera, se poste o like, se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal e roda aí! Ok galera, estou aqui, isso aqui é o Rodrigo, dá aí, Rodrigo? Oi gente, ai! Eita! Nossa, assim tudo isso, vocês falam? Que da hora, né mano? Aqui, ó, agora seria tipo, história. Eles estão falando que é aula de história, mano. Tem tempo pra entrar. Olha que legal, gente, a sala toda decorada, por causa, é lá em cima, é lá em cima. É lá em cima. É todo decorado. Aê! Cara, que bonito esse colar, mano. Gente, lembrando, eu já não vi a P.E.5. Vamos lá. Sabia essa rabai... Med, vai, ah, aqui é o Medicina. Olha, onde você viu? Aqui, ó. Ali, ó, ali embaixo, ó. Med, vai. Medicina, tipo isso. Ah, não, é tipo enfermaria, entendeu? É. Não é aula. O Rodrigo tá pronto pra falar aí, já. Ah, peraí, ó. Se eu já, ó, vou pagar pra eu ser professor. Calma aí. Peraí, vai, entra na sala, alô, mano. Peraí, vai ser de jeito à toa, né mano? Não dá nada. Olha, o que tem que fazer? Não, eu vou entrar aqui. Olha, ah, tá, já começou. Eu entrei na fenda. Entro na fenda, peraí. Ah, que legal, é aula de história, né? Então, ó, a gente entra na fenda. É, é como se fosse um lobby. É como se fosse um lobby. Nova escola tecnológica, você viaja no tempo. Eu caí. Você viaja no tempo. Ah, é como se fosse um escape, viu? Como se fosse um lobby, tipo isso. Tipo um lobby, entendi. Pra chegar na outra fenda. Com os ossos de dinossauro, é muito top isso, né mano? Ah, caí. Você podia, tipo, parar, né mano? Consegui. E eu ganhei cinco moedas. Ah, tá, vou recompensar o que eu gastei, né mano? Ainda bem. Vamos logo, gente, que se não, o tempo da aula vai acabar. É. Mano, tá tendo aula, cara. Não, mano. Eu quero ganhar dinheiro. Espera aí, Ligo. Eu ganhei cinco reais. Não tá dando pela escola não, né menina? Hã? Não tá dando pela escola não, né menina? Eu vou voltar pra aula, pra sala de arte. Eu consigo refazer? Consigo. Nossa, vai ganhar mais dinheiro ainda. Não vou. Aqui, ó. Oi, Ligo. Oi, Ligo. Passei. Liguei cinco moedas, mano. É recompensar o que eu gastei lá em cima, né mano? Eu caí. Calma aí, Ligo, que eu já tô indo. Eu vou pegar a fenda rápido. Você ganha dinheiro de novo? Será que o Ligo ganha dinheiro de novo, mano? Eu tento ou não tento? Oi? Vamos embora. Não vou tentar, não. Não tentou. Cadê você? Cadê? Cadê o Ligo, gente? Ok, deixa eu mostrar pra sala de aula de história, gente. Agora é período de aula, né mano? A gente começa. Motorista tá pra falar até agora, mano. Ó, ó, ó. Ligo tá preparado pra Halloween? Eu também tô, ó. Ó, ó eu. Aqui, ó. Dacinha de zumbi, mano. Ah, eu também tenho. Cadê? Cadê a minha? Cadê a minha, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Ali eu digo. Aluno meio suspeito, cara. Aluno não mostra o rosto? É, né? Tente ler assim, rosto, rosto, rosto. Você tem? Ah, agora eu diria a ciência de computador. Eu tenho? Eu acho que é de graça, tipo, isso em mim. Ah, não. Eu acho que eu tenho que pegar. E lembrando, a skin que eu tô usando é de pá de batalha. Ou seja, se você quer, chala mais. A minha skin, ela é exclusiva do PlayStation Plus. É, não peguei. Capítulo 1, temporada 7, você pegava ela. Não peguei. É bom se fosse informática. Tipo, aula de informática, isso aí, isso aí. A aula de informática, ela é. Ah, já percebi. A gente tem que entrar nas endas. O que? Cada fenda vai... Bate aí. Eu gosto dessa dancinha. Hum, Gu, eu tenho uma pergunta. Você quer me dar um abraço? Qualquer. Trouxe lei. Digo, bate aí. Ah, não, não, não. Bate aí, bate aí, bate aí, bate aí. Coxinha! Ele trolou? Gente, lembrando, vai ter live sábado, às 11h30, eu acho, galera. Bate aqui, Gu. E, mano, bati aí. Aí, abri o portal. É. Olha! Ah! Estou falando. Computação uniformada. Cara, já caiu de primeira, mano. O que eu estou falando? Eu também caiu. Vergonha alheia. Ai, tem que voltar. Cara, estou um pouco alagado, mano. Eu preferia voltar para cá. Ele podia despawnar a gente, né, mano? Mas, cara... Podia. Na moral, um RP do Fortnite bem legal, mano. Eu não acreditava muito no potencial de RP no Fortnite. Ganhei eu. Eu sempre cheguei a ser do que eu tenho. Aqui, ó. Cheguei em outra parte. Isso daqui está me surpreendendo. Ó, cheguei na fenda. Fortnite, turnê da fenda. Eu ganhei cinco de novo. Eu quero ganhar cinco. Depende se eu não ficar caindo, mano. Eu sou muito ruim. Tá bom. Tá perfeito se eu não cair nele. Se fosse cada vez que eu falasse a massa malvada na cabeça, eu já estava tudo molhado já. E tudo sujo. Eu ia estar, acho que, com duas uvadas. Duas uvadas? Não, acho que três ou cinco. Três ou cinco. Esse aqui não é o Death Run, né, cara? Não. É um mini Death Run. Nossa, você ainda está aí, pô. Eu já... Eu estou indo embora, já. Já? Aí, eu consegui. Peguei cinco. Eu vou compensar o que eu gastei. Cara, isso daqui é para roubar dinheiro, né, mano? Para ser professor. Tipo... Boa, né, cara? Ó, Gu. Eu vou tentar... Eu vou refazer e ver se eu ganho... Cara, tem um tempinho. Vou tentar pegar a fenda de novo. Peguei. Pula aqui. Ah, você ganha. Você ganha de novo. Você ganha de novo, né? Top. Top zero. Galera, eu peguei a skin aqui porque eu acho ela muito parecida com o professor. Tipo... Não, ele é tipo um professor. Olha a roupa dele. É as quatro para a ciência. Quatro. É tipo mais, menos, vezes, dividido. Vai ter uma dancinha de mais, menos, dividido? Eu digo que tem a dança das quatro pedações. Uhum. Tem. Depois eu mostro para vocês, galera. Você não sabe o nome. Eu não tenho essa dança. Será que vai dar tempo, Gu? Tem que dar tempo. Dois segundos. Consegui. Vinte moedas. Cara, eu vou atrasar, mano. Vou ter que... É intervalo. Nesse intervalo... Aqui é intervalo que é de cinquenta e poucos segundos, né? É, então. Escolar ele muito curta. Cadê? Você vai ver como eu sou bonitão, ó. Eu sou bonitão. Você vai gastar dinheiro com isso? Nossa, você tá gastando dinheiro com isso? Eu sou bonitão, mano. Gastar dinheiro só para aparecer aí. Você pode dançar, Pô? Que horas são? Ah, meio dia já. Oh, me vê um salgado aí, mano. Me vê um salgado. Ixi. Ih, o homem faltou. Sabe por quê? Quem é o homem? O homem aqui, ó. Quem é o homem? Ah, não, salgado. Um minuto. Uma hora depois. Uma hora depois. Nossa, dá um salgado. Ô, gente, eu tenho uma pergunta, ó. Fica olhando, fica olhando. Como? Aquele super chiclete. Como aquele super chiclete? Ah, não. Ah, é interessante essa pergunta. Cadê? Eu vou tentar achar dancinha. Aqui, ó. Cálculos avançados. Ah, sabe aí, gente, ó. Muito top. Tem o igual ainda, né, mano? Muito top essa dancinha. Ih, ciências, vamos embora. É a aula que eu já vi na minha vida. Você não gosta de ciências, gente? Ô, chegou. Quem gosta de ciências? Olha, ciências eu acho um pouco chato. Então, você vai ficar de recuperação em ciências uma vez. Ah, eu vou falar uma coisa, gente. Eu não acho isso, já. Tudo é certo. Ah, cara. Assim, senão é a pior matéria, né, mano? É matemática. Não é a pior matéria. Você existe pior. Olha, tem um campo de futebol. Vamos esperar começar. Futebol. Vai abrir fenda aqui? Não, não vai abrir fenda. Tem que fazer. Não sei. Eu só sei o que eu tenho que fazer. Esperar, né, mano? Deve infinito depois. Esperar, né, gente? Tem que fazer. Ah, eu tenho mais pra mostrar aqui. Ô, gente, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Quer um pouquinho? O quê? Quer um pouquinho? Ah, quem me dera, digo. O dinheiro parece um monópolis. Foi no monópolis da... Vocês viram que... É porque eles estão fazendo uma parceria. Isso aí, comenta embaixo se vocês sabiam disso. Eu não. Por que apareceu trazendo isso? Eu sei que eu peguei. O que tem que fazer? O que eu faço? Deve ficar por aí. Criar explosão. Faz! O que é isso aqui? Criar fogo colorido. A gente tem que pegar uns... Bagulho melhor. Eu não consegui criar fogo, não, digo. Hã? Eu não... Eu não passei... Aqui, ó. Vou criar, ó. Aí, criei, ó. Você tem que ter os itens certos. Aqui, ó. Faz uma explosão, Gu. Ah, explosão. Aqui, ó. Faz. Ah, consegue? Acho que sim, né? Explosão, mas só assim, entendeu? Explosão, por que eu faço explosão? Eu vou fazer explosão. A cada vez que eu faço explosão, eu vou ganhar uma merda, mano. Verdade, Gu. Carrico aqui, só eu não estou no então, né, mano? Deve ir a sala inteira. Deve ir a escola, mano. Deve ir a escola. Peraí, falta pólvora, mano. O que eu mais vou pegar agora é pólvora. Oi, Gu. Tá falando que falta pólvora? Tem pólvora, então. Pólvora? Isso. Nossa, não tem como vai fazer o fogo. Então eu vou fazer esse outro fogo aqui, que é um fogo azul. Ah, mas se faz o fogo, você ganha 10. Ufa, pegar uma merda. 10, não, 5. Ixi, não tem mais uma merda, não. Ah, tá, tá 5. Eu ganho dinheiro. O pior é que ele joga, a gente vai pra longe, tipo, vai embora. Cara, 5 e 8, eu quero comprar uma casa com esse dinheiro. Dá pra comprar, gente. Até agora eu teria ganhado vezes 5. Eu digo? Olha pra mim. Gente, é nóis, não é necessário não ganhar dinheiro. Faz de novo? Calma, faz. Eu queria copiar. Aqui, ó. Tem parado 9, né, mano? O que é isso aqui? Criar uma explosão? Vamos lá. Tá acabando a aula, mano. Como é que ele come? Como é que ele come, gente? Uma pergunta muito interessante. Caraca, mano, ó. Eu queria furgar a ajuda da máscara. Ó, a aula tá acabando. Acho que era hora de ir embora. É hora de ir embora, digo. É hora de ir embora. Eu sou um aluno tão educadinho que eu pulo por aí. Ah, eu sou um professor. Só que não, né, mano? Não sou professor coisa ainda. Não sou professor coisa ainda. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Eu tenho operação em ciência também. Gente, ou você pode teleportar ou você pode pegar o táxi. Eu vou pegar um táxi. Que é teleportar. Vamos pra onde, digo? Ah, district. Ah, tá vendo que é hora do Halloween. Ai, que legal. Halloween, eu quero entrar. Ah, tem que pagar a casa. Eu não vou pagar a casa, né, mano? Não vou comprar, né, mano? E então, essa casa, para depois nos salvar, hein? Ô, louco, valeu aí pela minha travessura. Eu ganhei uma travessura, viu? Ah, vou ele pagar isso. Ganhei uma travessura? Eu quero ganhar travessura. Eu quero... Cara, a gente... Por que eu peguei lixo? Eu não sei. Por causa que seria a travessura. Não, eu tô pegando lixo no saco de lixo, entendeu? Não sei. Ah, é muito top esse mapa. Não. Lembrando, eu não acreditava no potencial de RP no Fortnite. Achei que era só um negócio, eu falho. O que que tá isso daqui, gente? Faz lixo. Por que que tem como a gente reciclar? Ah, isso que tá... A gente recicla ganha dinheiro. Ô, interessantíssimo, mano. Demais. Acabou o período de aula, mano? Acabou o período de aula. Aura. Galera, acabou o período de aula. Agora é só catar lixo na rua e jogar, entendeu? Ou ganhar travessura, né? Que se... Você pode ganhar travessura também. Mano, eu não quero mais ficar aqui não. Eu quero ir pra cidade, mano. Como é que vai pra ir pra cidade? Eu sei que tem uma cidade aqui. Nada. Cara, o que tamanho deve ter dado esse mapa, mano? Cara, em três minutos, gente. Tipo, é tempo pra tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Bebe a taxi. Taxi. Aqui, ó. Go to fanzone. Seria tipo um shopping. Go to do 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 vamos pra escola. Go fanzone. Go fanzone. Go fanzone. Eu vou ir pra cidade. Eu quero ver. Pera aí. Ah, ali é fanzone. O que que é essa fanzone aqui? Vamos ver. É como se fosse um shopping. É um shopping. Mano, que irado. Pobro, cara. O que é que é isso aqui? É um RPzão, mano. É um RPzão isso aqui. Olha, hein. Sushi bar. Quer ver aqui, ó. Cinco reais. É pago. É pra vocês. Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. Vai, vamos lá. Cinco reais. Vai, vamos. É como se fosse outro lobby. Entendi. Ah, tá. Se eu morrer, eu vou perder tudo que eu fiz. Eu vou ficar aqui, tipo, igual tonto. Tipo isso. É, praticamente. Logster round is. Vou aproveitar tudo que eu dei vocês. Você tá aí? Como a gente vai? Eu já sei. É, eu vou pagar de novo. Eu não vou pagar isso não. Eu não vou pagar isso não. Ah, não, cara. Não, não, ó. Ó, vamos tentar. Copia aí. Tenta me copiar. Eu vou ter que pagar de novo, lindo. Que caro. É difícil pagar de novo. É muito caro. Ó, ó. Ó, imita o que eu vou fazer. Entra aí. Tá. Aí você vai pular aqui. Você vai pular aqui. Ah, não. Eu morri. Ah, não vou pagar de novo. Eu tô muito novo, gente. Eu tô no lugar de novo pra apagar esse novo não, mas é a pau que eu vou apagar. O que que é isso aqui? Eu buguei. Eu buguei. Gente, eu buguei. Galera, simplesmente o PS5 desligou no meio da gravação. Gente do céu, que raiva, mano. Isso, galera, aconteceu na hora que a gente tava se divertindo à noite na cidade. O que que vai acontecer? A gente vai ter que ir pra aula de artes. Hoje é segunda-feira, tá, gente? Aqui no jogo? É. Entra aí, Iri. A aula de artes, ó. A gente já foi pra aula de artes. Hã? Já não fomos? Não. Fomos não? Não que nem, galera. Mas deu erro, galera. Vixe, vai levar um pouco do professor. Deixa eu botar aqui, ó. Como é que vai pegar dinheiro aqui? Ah, Spartum, mano. Tem que pegar e pintar tudo. Isso aí mesmo. Ah, tem que ir pintando? Ah, pode ver, sim. Ó. Ah, Gu. Ah, não entendi, não entendi. Tem como dançar? Tem. Gente, eu achei meio confuso isso. Eu também. Tipo. Então dá essa gente bruxa que cante. Será que a gente ganhou uma moedinha? Não. Não ganhei nada. Ah, não ganhei assim. Ah, a gente vai ganhando moedas aos poucos. É, isso mesmo. Eu tava tendo dias pra ficar fazendo isso aqui, né, mano? Ficar só pintando o quadrado aqui, ó. Tá brincando. Já vê se você tivesse, tipo, um monte de pessoa. E aí, dá pra pintar tudo isso aqui. Ah, então. Vai sumindo, Ana, mano. Vai sumindo. Podia deixar pintado. Daí, depois se você passar assim em cima de novo, ia deixar de tipo de outra cor. Eu vou deixar pintando várias, entendeu? Ó, aqui, ó. Essa daqui, ó, de arte. Aqui, ó. Acabou de pintar esse, ó. Essa. Ó, quanta coisa. Tudo de dourado. Ó, aí fica a rampinha. Eu acho meio estranho. Ó. Ó, galera. Bastante de dinheiro. Eu vou mandar a grau. Cada um tem uma fenda. Pelo que eu percebi. Calma aí, Gu. Sabe como é que eu vou comemorar? Ah. Calma aí. Eu quero bater aqui, ó. Naquele quicante ali, ó. Mas pelo visto não é muito fácil. Eu bati nesse daqui. Bati nesse daqui. Ô, louco. Eu quero bater nesse daqui em cima, ó. Na parede. Mas ele me desliga muito. Ah, mas é esse aí que eu bati. É isso aí? Aqui, ó. Vou tentar de novo, ó. Ó, fica olhando. Pera aí. Tô tentando bater no meu. Ah. Ah, não é difícil. Ah, já entendi o jeito que você faz. Entendi, entendi. É. Pera que acabou o tempo. Ah, vou bater aqui, ó. Ih, acabou o tempo da aula. Vambora. Cooking Class. Agora seria a hora de cozinhar. Ah, a hora de cozinhar. Culinária, praticamente. Culinária. Aqui, ó. Eu vou ser o professor. Vou pagar. Não vai pagar pra nada, Divi. Daí não muda nada. Percebi. E a fenda? Cadê? Não tem fenda aqui, não? Tá. A aula não começou ainda, né, mano? Nem começou ainda. Esperar, né, mano? Oh, perfect. Foi o perfecto. Oh, é louco, mano. Qual a probabilidade? Bem grande, né? Vai! Vai estudar! Vai, menino. Só vai estudar. Estudar, menino. Estudar. Estudar cozinhando? Estudar, é, aprender a culinária. Nossa, tem comida ruim aqui, mano. Pesca. Esperava alguma coisa. Um cookie, mano. Então, voltando. Eu vou fazer o de coco e banana. Você vai cozinhar também, Divi? Eu vou. Coco e banana. Coco e banana. Eu vou fazer um smoothie. É um smoothie. Ah, quero um smoothie aqui, mano, que eu fiz. Ele, tipo, só faz mesmo. Mas eu acho que ganha moeda, né? Nossa, peguei tudo que eu tinha pego. Coitão. Acho que não sei nem a moeda. Eu tento fazer outro smoothie. Calma aí. Ah, ganha. Ganha duas. Duas moedas. Daí, já se eu fazer esse daqui, eu não tenho pimenta. Eu vou ter que catar pimenta. Ganha moeda, mano. Eu ganhei dinheiro pra fazer um milkshake, mano. É, os outros também. Eu só não sei se ganha mais dinheiro. É isso que eu vou ver. Tipo, eu vou fazer um de três ingredientes agora. Tá. E eu vou ganhar três moedas. Hum. Falta banana, mano. Preciso de banana, cara. Banana. Banana, calma aí. Ó, ó. Cara, piada ruim, mano. Aqui, ó. Banana, ó. Nananana. Cara, essa piada aí foi um lixo. Ah, Gu, aqui, ó. Faz de novo a piada. Faz de novo. Faz de novo. Tô rindo. Esse nível. Eu vou pegar pimenta e cogumelo. Fazer outro smoothie, vai. Não é só smoothie, não, Gu. Tem outras coisas. Você falou da pimenta e do cogumelo? É difícil? Não, é só pimenta e cogumelo. Aqui, ó. Onde que eu pego esses treinos? Não, já peguei pra você. Onde que eu faço isso? Aqui, ó. Aqui, ó. É uma sopa. É uma sopa. Falta peixe, mano. Deixa eu pegar peixe. Aí, hein, fiche. Aí, hein, fiche. Ô, louco, por que que o Gu tá com uma tocha? Vai ficar comigo, menino. Você não tem autorização. Tá assim, gente, né, gente? Eu fiz piadinha com o Guain Fiche, mas eu entendo alguma coisa de Guain Fiche. Não. Não, não sei nem do que se trata o jogo. Você é um peixe. Acabou a aula. Intervalo, intervalo. Agora é intervalo. Intervalo de dois segundos, beleza. É intervalo de um minuto, ó, que legal. Ó, que legal, hein. Os alunos vão se divertir tanto que vai xingar tanto essa professora. Os professores. Vai xingar a escola, na verdade. Pega aí seu salgado. Pega aí o que você quer. Quer saldo de diretor, mano? Nossa, o computador parece uma bandeira, mano. Eu vou ser musculoso, ó. Você pagou pra isso de novo? Paguei. Cara, o Gui tá torrando dinheiro com coisa muito à toa. Nossa, não tem rosto. Aqui, ó. Aqui é tipo uma varanda na escola pra tomar. Cara, literalmente, a melhor escola que eu já vi na minha vida, mano. A melhor escola do mundo deve ser essa da faca. Ah, velho. Parece que vai no clube. Você é uma escola. Parece que vai no clube, de verdade mesmo. Não deve ter dever de casa. Eu vou deixando algumas partes. Agora é matemática. O chute que é matemática. Inglês. 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 Vamos para a aula de inglês. Gente, eu odeio inglês também. Bora para a aula de inglês. Turma, não sei falar inglês. Então, eu sou a pior pessoa de inglês do mundo. O Gui inglês é inglês. Eu sei. Eu vou, não sei falar. Turma, eu vou dar aula de inglês, eu já tenho que ser malabaríssimo. Porque eu sei dar aula de inglês, não. Então, ó. Aqui, ó, Gui. Aqui, ó, vai começar. Será que vai começar? Vai começar, vai. Vou ler meu livro, vai. Ah, gente, tem que, tipo... Acho que você pode ler um livro ali naquela mesa, ó. Ele é na moeda? Isso. Tem livros espalhados pela escola. Ah, livro de inglês, entendi. A loja é inglês. Então, Gui. Valeu, tchau. Vou procurar livro. Vamos procurar livro. Peraí, deixa eu ver se tem. Aqui, ó, aqui tem um, ó. Ah, dá pra eu ler um livro pela escola inteira. Que legal, galera. Você tem o inglês? Toda a escola inteira, né, galera? Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem uma parte 2, alguma coisa assim, ó. Deixa nos comentários, dá o like, hein, galera. Lembrando, vai ter live sábado, as uma e meia. Então, galera, dá like, se inscreve no canal. E fui. Fui. As uma e meia. As uma e meia. Fui.